Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom meus amores, a dica de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês como que eu deixei o meu cabelo crescer tão rápido em pouco tempo. No começo do meu canal, o meu cabelo era bem chanelzinho, bem curtinho aqui, sabe? E assim, eu gostei muito de ter o cabelo curto, mas eu resolvi deixar ele crescer novamente porque eu fiz uma promessa pra uma pessoa que toma conta de uma instituição que recebe doação de cabelo e elas fazem perucas pra pessoas que... do hospital do câncer, né? E aí eu conversando com essa pessoa, eu conheci ela já há muitos anos e eu falei assim, não, eu vou deixar meu cabelo crescer e vou doar tão bem. E então assim, eu fiquei um pouco ansiosa, querendo que o meu cabelo crescesse muito e aí eu vim aqui compartilhar com vocês. São apenas duas coisas muito simples e fácil de fazer, tá bom? E é isso aí, gente. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixa o seu comentário, deixa bastante like e vamos aos ingredientes que você vai precisar pra o seu cabelo crescer aí, tá bom? É bem simplesinho. Então, você vai precisar de apenas dois ingredientes no seu shampoo, tá? Eu faço no meu shampoo, na verdade eu fiz em todos os meus shampoos porque eu nunca uso somente um shampoo. Você vai precisar, gente, do óleo de castor óleo Castor óleo, aquele óleo de momona, tá? Você vai precisar só de duas colheres pra um litro de shampoo, tá? E o que que você vai precisar? Vocês já sabem que o óleo de momona estimula muito o crescimento do cabelo inclusive eu já fiz um vídeo mostrando a minha sobrancelha se vocês não viram, vê, porque vale muito a pena. E aí, gente, também o que que vai ajudar? Além do óleo de momona que estimula o crescimento do cabelo, ele hidrata, fortalece você vai utilizar quatro cravos da Índia mas essa receita, ela só vai começar a fazer efeito depois de uma semana porque o cravo tem que começar a fazer toda uma mistura uma mistura no seu shampoo no que você vai fazer você vai abrir o seu creme, o seu shampoo tá? Esse meu aqui é de um litro é um litro? É um litro esse aqui mas se não for um litro, você pode colocar a mesma quantidade, tá? A misturinha, gente, que eu vou fazer é até um litro de shampoo Aí você vai pegar o seu óleo e vai colocar duas colheres de óleo de castor, né? Que fala no seu shampoo Coloca duas colherzinhas, bem facinho, gente Eu tô colocando aqui Ó, duas colherzinhas Uma Duas Seu cabelo vai hidratar, vai fortalecer, tá? E vai aí crescer muito, gente Muito, muito mesmo Ó, duas colherzinhas de óleo de castor De óleo de momona Momona, gente Eu conheço como óleo de momona Vamos ser sinceros Pega aí, ó Quatro cravos da Índia Aquele cravinho da Índia Eu amo cravo da Índia Ó, esse aqui eu compro no produto brasileiro Que é do Brasil Ah, bom, eu acho, né? Não tenho certeza Adoro Aí você vem com quatro Dois Três Tá aqui, ó Quatro cravinhos da Índia Você vai colocar aqui dentro o seu shampoo Colocou aqui dentro Você fecha o seu vidro Mistura bem Tá? E deixa esse shampoo aqui Descansar por Tá caindo água aqui, gente Deixa descansar por uma semana Depois que esse shampoo descansar por uma semana Toda vez que você for usar no seu cabelo Você mistura bem, tá? Pros ingredientes misturar bem no seu shampoo Aí você mistura bem E lava o seu cabelo Eu fiz essa receita em todos os meus shampoos Não vai agredir cabelo de ninguém Tá bom? O cravo da Índia Ele também vai ajudar no crescimento do seu cabelo E fortalecer o seu cabelo também Gente Cravo da Índia também Ele é muito bom pra estimular o crescimento E fortalecimento das unhas Tá? Se vocês quiserem Eu posso fazer a misturinha que eu faço Pra sempre fortalecer as minhas unhas Feita essa misturinha, meu amor É só usar que o teu cabelo vai crescer Igual chuchu na rama Né não? Bom, gente A dica de hoje foi essa Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica Se você gostou Deixem muito gostei nesse vídeo Bom, gente É isso aí Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho